Alô amigos, aqui quem fala é o Mariano, estou passando por aqui para retificar uma coisa que eu prometi nós fizemos uma live aí esses dias atrás e eu prometi que no final da live eu iria revelar aí o motivo da separação do João Mineiro e Marciano, porque eu cantei 20 anos com o João Mineiro eu cantei, falei já várias vezes isso em vários lugares, que eu, quando separou a dupla João Mineiro e Marciano que foi em 91, eu entrei em 92, nem eu mesmo não acreditava que iria separar essa dupla, de maneira nenhuma eu era fã, eu era caminhoneiro, já contei a minha história em vários lugares antes de cantar com o João Mineiro eu fui caminhoneiro, quando o João Mineiro me convidou eu não era do meio artístico, eu ainda dirigia caminhão ainda, cantava por acaso nas noites e aí eu recebi um convite do João Mineiro e fui cantar com ele e acabamos ficando 20 anos o João Mineiro nesse meio tempo, e uma coisa que eu quero deixar bem claro que o João Mineiro até cantou com outros, tem vários canais de Youtube aí que falam muitas coisas que talvez não tenham as informações certas então o João Mineiro, tem gente que fala que ele cantou com um, com outro, com um, com outro isso é mentira, o João Mineiro formou uma dupla com o João Mineiro e Mulatinho, a primeira dupla depois ele formou a dupla João Mineiro e Zé Goiás João Mineiro e Marciano estourou no Brasil inteiro separou em 91, no final de 91 em 92 formamos a dupla João Mineiro e Mariano pela gravadora RGE e ele faleceu em 2012 aí todo mundo pergunta gente olha, por que a separação, ficou esse mistério todo aí, por que, qual foi o motivo da separação e eu, pô, eu convivi com o João Mineiro 20 anos, viajamos o Brasil inteiro o João Mineiro, vou deixar bem claro pra todo mundo que o João Mineiro jamais ele iria separar essa dupla jamais, o João Mineiro ele morreu agarrado nisso ele cantava comigo, mas ele tinha muita vontade de voltar a dupla o Marciano, ele separou a dupla porque não teve motivo eu viajei com o Marciano pra Barretos chegamos viajar juntos, né e eu fiz a mesma pergunta que o Brasil inteiro faz qual foi o motivo? o Marciano, vocês podem ver que o Marciano nunca teve dupla com ninguém o Marciano teve dupla com o João Mineiro e não voltou dupla, não separou e o Marciano, ele tinha na cabeça dele de seguir carreira solo mas não tinha inimizade com ninguém os dois não se falavam porque ficou um pra lá, o outro pra cá cada um seguiu sua carreira, né o João Mineiro comigo e ele na carreira solo que era o que ele mais queria na vida dele o Marciano falou pra mim ele nunca faria uma dupla de jeito nenhum no final ele acabou recebendo uma proposta que foi muito boa e ele acabou fazendo a dupla com o Milionário que ficou Milionário Marciano e infelizmente logo em seguida também ele faleceu mas quero deixar bem claro, gente olha, todo mundo aí que fica torcendo tem uns que até torcem, né pra ter alguma confusão que é o que todo mundo fala, né ah, porra teve um que aconteceu isso, aconteceu aquilo não teve nada disso o Marciano, ele quis seguir a carreira solo era o que ele mais queria ele seguiu a carreira solo e o João Mineiro fez uma dupla comigo então, o que eu posso dizer é que quando eu entrei nós lançamos a música Tentação gravamos a música no dia que saí de casa que a primeira gravação foi nossa, né depois o Zé de Camargo Luciano regravou essa música é do Joel Marques e ele ficou na gravadora Poligrã na época que era a gravadora dele com o João Mineiro entendeu nós seguimos pela gravadora RGE e fizemos oito CDs gravei um DVD com o João Mineiro que é o DVD de 20 anos tá na internet aí tá no YouTube e nós fizemos uma história quero deixar bem claro que eu ia falar o seguinte o João Mineiro, ele cantou realmente teve uma época que o João Mineiro falou ó, eu quero cantar com o nome de João Mineiro Marciano eu falei, eu não vou fazer isso ele até cantou com outros parceiros ele fez shows com outros parceiros mas ele nunca deixou de cantar comigo porque o João Mineiro, por exemplo ele cantou com um cara lá em Goiás mas ele chegava em São Paulo e falava assim, ó Mariano, tem um show aqui topa fazer? eu ia fazer aí ele cantou com outro rapaz chegava aqui em Campo Limpo Paulista onde a gente mora aqui, né que ele é meu vizinho aqui o sítio dele é vizinho meu aí ele ligava pra mim de novo Mariano, vem aqui no sítio eu ia lá aí vamos fazer um show? vamos aí um ano, dois anos mais ou menos acabou ele me chamando de volta falou, ó a dupla vai ser João Mineiro e Mariano mesmo eu falei, aí sim e aí nós retomamos a carreira novamente ficamos até 2012 que infelizmente ele teve uma infecção de vesícula e ficou internado em Jundiaí e aí não resistiu generalizou, né e ele acabou acabamos perdendo ele, né o João Mineiro mas foi um cara que ficou no meu coração ficou no coração de todos os brasileiros aliás, a dupla, né a dupla João Mineiro e Mariano é uma dupla que vai vai receber os aplausos a vida inteira de todo mundo pelo legado que deixou músicas maravilhosas que marcaram a vida de tanta gente e o João pedia pra mim sempre ó, Mariano nunca deixa morrer esse repertório nunca deixa morrer esse repertório se os seus filhos cantar um dia vai viver dessas músicas ainda então, exatamente o que está acontecendo agora eu estou cantando com meu filho formamos a dupla João Moreno e Mariano esse nome está registrado no INPI é o nome meu também, né o Mariano e João Moreno e Mariano é uma marca que pertence a mim então, gente ó, desejo a todos vocês muita sorte muita saúde que Deus abençoe todo mundo então, eu estou falando aí o motivo da separação do João Mineiro e Mariano o Mariano simplesmente ele quis seguir uma carreira solo e o João Mineiro formou a dupla comigo na verdade o João Mineiro nunca quis separar a dupla mas separou porque foi uma opção do Mariano seguir carreira solo e é isso que eu tenho que falar para todo mundo aí que foi o que eu fiquei sabendo nessa história toda não teve briga pode ser que eles não não combinavam na dupla chegou um certo momento que não combinaram não combinaram mais, né mas só para vocês saberem o Mariano morou na casa do João Mineiro muito tempo o João Mineiro tinha o Mariano como filho igual ele me considerava também muito, né então, gente é isso aí que eu tenho que falar para todos vocês daqui para frente esperamos dar continuidade desse projeto João Moreno e Mariano agora eu agradeço o Brasil inteirinho aí que vem apoiando o nosso trabalho e nos recebendo com tanto carinho tanto quanto era com o João Mineiro valeu grande abraço a todos qualquer dúvida aí que alguém quiser perguntar alguma coisa para mim aí a respeito ainda é só deixar um segue a gente no nosso canal lá do YouTube deixa um like lá deixa um comentário que a gente vai estar respondendo para vocês o que eu puder falar que estiver no meu alcance que eu souber eu vou passar para vocês que o público é tudo para a gente valeu um abraço fique com Deus